A BDJUR, Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça, neste mês registrou 50 milhões de acessos aos mais de 100 mil documentos disponibilizados por um dos maiores acervos digitais jurídicos do país. A Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça, conhecida como BDJUR, oferece acesso a mais de 100 mil documentos e é uma das principais coleções jurídicas do país. A servidora Rosa Maria de Abreu é coordenadora da Biblioteca do STJ e ajudou a implementar o sistema digital. A ideia era ter um software que não custasse nada e todas as bibliotecas do Poder Judiciário, da Justiça Federal, dos TRFs, pudessem implantar sua biblioteca digital e integrar esse consórcio, essa rede de informações. Ganhamos o mundo, porque quando você tem informação digital a tempo e hora no seu computador, você não precisa mais estar no local. A BDJUR é uma ferramenta que inicialmente foi criada para os servidores do STJ, mas a página ganhou espaço e hoje já conta com um grande número de acessos do público externo no Brasil e no exterior. Lá no site, o bdjur.stj.jus.br, é possível encontrar livros e artigos digitais, palestras, obras raras, doutrinas, atos administrativos e diversas outras publicações. Só no último ano, mais de 130 países acessaram a BDJUR. Além de ser uma fonte de informação indispensável aqui para os servidores, ela tem beneficiado a comunidade jurídica, os advogados e o público em geral. Criada em 2005, a BDJUR foi a primeira biblioteca digital do Poder Judiciário implantada sobre uma plataforma livre e gratuita que permite ao usuário o acesso ao conteúdo por meio de ferramentas de busca, como Google e Yahoo, entre outras. Ao completar 10 anos, a biblioteca digital foi atualizada e passou a oferecer uma interface mais fácil de navegar. Hoje, o acervo alcançou a marca de 50 milhões de acessos aos mais de 100 mil documentos da base de dados. Eu destaco a resolução sobre cursos judiciais, que tem um número bastante expressivo de usuários que acessam, os livros digitais e os artigos de doutrina e também as bibliografias selecionadas sobre temas jurídicos atuais e relevantes que a gente disponibiliza sobre aqueles temas mais recorrentes da área jurídica. Quer entender como funciona todo o site da BDJUR? É bem fácil! Nós preparamos um tutorial e postamos no nosso canal do YouTube. Basta acessar a página youtube.com.br stjnotícias. Clique em vídeos e depois tutorial BDJUR. Lá você vai aprender o passo a passo de como encontrar documentos no site.